Na última reportagem da série Semana da Água, o Plano Aberto fala sobre o futuro da água em Ouro Preto. Santa Casa agora conta com o serviço de Oncologia. O Festival de Inverno abre inscrições para propostas de oficinas e eventos culturais. E já pensou no que você vai fazer no fim de semana? O Plano Aberto traz sugestões. Olá! No dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas e tem por objetivo promover a discussão sobre esse recurso tão necessário no mundo todo. Além desse dia, o ano de 2013 foi escolhido pela ONU como o ano internacional da cooperação pela água. Na última reportagem da série Semana da Água, o Plano Aberto vai mostrar como andam as políticas públicas de saneamento básico. A reportagem é de Nívia Machado. O que a água na história de Ouro Preto nos ensina? Eu acho que a gente tem que olhar para o passado, para o uso da água no passado de Ouro Preto e primeiro aprender. O que eu posso dizer é o seguinte, é que Ouro Preto tem material de sobra para construir um museu da água. Eu diria que Ouro Preto tem mais elementos, pelo menos com mais profundidade histórica e cultural, para criar um museu do que Brasília. Então, a gente tem, igual falei, a primeira ETE de Minas Gerais, um sistema histórico de abastecimento de agros e esgotamento sanitário, chafarizes, pontes, adutoras, mundéus, aquedutos. A gente tem uma riqueza para ser evidenciada e entrar nesse circuito turístico. Um sonho que pode ser concretizado, mas antes que isso se realize, o governo federal vai adotar medidas para estimular o aumento dos investimentos em saneamento básico. Está previsto que até o final desse ano, todos os municípios brasileiros, inclusive Ouro Preto, apresentem ao Ministério das Cidades o Plano Municipal de Saneamento Básico para receber recursos financeiros. Esse plano é importante, que ele vai mostrar o diagnóstico, mostrar como está a situação do seu município e o que ele tem que fazer. E o município começa a respeitar aquele plano e executar aquelas ações. E ele é totalmente pensado com o comum. Existem várias pessoas estudando e elaborando ele. Então, nós estamos na etapa diagnóstico, ainda não fizemos ações, mas com certeza vai estar entre uma das ações nossas, essa daí, de colocar flor na água. A proposta do Plano Nacional do Saneamento Básico é propor o debate com a sociedade, de forma a acolher sugestões e contribuições, tanto de setores especializados, quanto da população em geral, sobre as ações e procedimentos que irão orientar a política de saneamento básico nos próximos anos. Cinco ações fazem parte do plano. Abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais. Vão ser vários fóruns, não somente um fórum, vão ser vários fóruns, que vão ser distribuídos na região, de acordo, em alguns distritos mais adensados. E aí a gente vai fazer esses fóruns. E no final de tudo, depois que terminar o plano, que for desenvolvendo, vai se fazer uma audiência pública. Aí essa audiência pública, a população vai concordar ou não com as ações, o diagnóstico, o plano municipal. Depois ele vai ser vedado por lei. Outra medida que está prestes a virar lei na cidade é a cobrança da água. Toda vez que uma torneira for aberta, o hidrômetro entrará em ação. Esse aparelho é utilizado para medir o consumo da água. A pergunta que a população faz é, o que eu ganho pagando essa taxa? Uma das importâncias da cobrança direta do usuário, dessa taxa proporcional ao metro público, porque a gente vai ter uma noção do que a gente está pagando para ter aquele serviço. Hoje a gente não sabe direito. O município não é, as pessoas não cobram pelo consumo. O que se tem no município é uma tarifa básica operacional, que é simplesmente uma cobrança pela disponibilidade do serviço. Agora o consumo vai ser cobrado só exatamente quando foi hidrometado, onde você vê quanto aquela população está gastando, quanto aquela pessoa está gastando de água. Gerações e gerações passadas têm lutado com essa questão da água. E às vezes tivemos sucesso. Então a gente tem que aprender que no final do século XIX, Ouro Preto foi exemplo mundial na questão do saneamento. E no Dia Mundial da Água, alunos da Escola Estadual Dom Veloso em Ouro Preto fizeram uma blitz educativa conscientizando a população sobre o uso consciente desse bem natural. O objetivo da blitz é conscientizar as pessoas da importância da água, sabendo que 2013 é o Ano Mundial da Observação da Água. Está sendo abordado para as pessoas lembrarem que o dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, que 2013 foi considerado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, o Ano Internacional da Cooperação pela Água. Então a gente está tentando entregar um panfleto e um ímã de geladeira para sempre que eles passarem lembrarem de como usarem a água de modo racional. A conscientização, na verdade, já começa em casa. Então com pequenos atos a gente consegue grandes transformações. A gente está parando os ônibus, os carros, para conscientizar as pessoas, sabendo se elas têm usado a água de maneira correta, sem evitar muitos gastos, porque a água é escassa, porque só 3% da água mundial é água doce, o resto é água salgada. Então o objetivo é conscientizar as pessoas da importância da água. Eu acho que as pessoas devem fechar sempre a torneira quando forem escovar os dentes, usarem baldos em vez de mangueiras a lavar os carros, regarem as plantas, mas com água já utilizadas. São maneiras simples, mas que ajudam bastante. A gente fica satisfeito de ver, né, adolescentes, jovens, né, fazendo esse tipo de abordagem, vendo que hoje é muito difícil, né, a gente economizar água, a gente vê muito desperdício, infelizmente, o povo não tem ainda essa consciência, então para a gente que é morador aqui, a gente fica satisfeito, né, de ver essas crianças com esse entusiasmo. A formação, né, deles é exatamente agora nessa faixa etária. Então, assim, através do aluno a gente consegue atingir os pais. Então é uma forma de despertar a comunidade, né, as pessoas que vivem na nossa cidade, principalmente pelo problema que a gente tem passado, que é a escassez de água no mundo, não só em Ouro Preto, mas no mundo, né. Muitos pacientes que se tratam contra o câncer têm que procurar o tratamento em outras cidades. Essa necessidade traz desgaste físico, financeiro e emocional ao doente e pode dificultar o processo de melhora. Desde o início do mês, pacientes que têm câncer vão poder se tratar aqui em Ouro Preto. É que a Santa Casa de Misericórdia agora conta com o setor oncológico. A Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto inaugurou no início de março o setor para o tratamento de câncer. Vamos conversar com o médico responsável pelo Departamento de Oncologia, Dr. Marcelo Pimenta, que vai nos contar como funciona o setor. Dr. Marcelo Pimenta, como vai? Como que funciona o serviço de Oncologia daqui da Santa Casa? Tudo bem, é um prazer conversar com vocês. O serviço de Oncologia da Santa Casa, ele foi inaugurado agora no início de março e o nosso objetivo é fornecer tratamento especializado para Ouro Preto e região na área de Oncologia. Nós vamos focar em três pontos básicos, que seria a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer. É importante a gente falar que a maior arma que a gente tem hoje no combate do câncer, na cura do câncer, é a prevenção. Então, nós vamos fornecer consultas especializadas, tanto na área cirúrgica quanto da Oncologia Clínica, na prevenção e também na realização de diagnóstico de pacientes que já têm alguma lesão, alguma alteração em algum exame. E a partir do momento em que for comprovada a doença, nós iremos, então, propor um tratamento para este paciente, que poderá ser uma cirurgia, uma quimioterapia, hormonioterapia ou uma radioterapia. Quais tipos de cânceres serão tratados aqui? Nós trataremos os tumores mais frequentes. Nós só não trataremos, mas podemos, sim, realizar consultas e auxiliar no diagnóstico, que seria o câncer infantil e os tumores hematológicos. O restante todo, o centro já está preparado para atender. Eu queria também colocar um detalhe aqui, é que a respeito do seguinte, nós vamos, inicialmente, oferecer cirurgia e quimioterapia. A médio prazo, a nossa proposta também é que a gente instale aqui na Santa Casa um centro de radioterapia. Mas os pacientes que, neste primeiro momento, também necessitarem de radioterapia, a gente vai dar toda a orientação, o encaminhamento para aqueles pacientes que necessitam do tratamento radioterápico, que nós não dispomos aqui no momento. E a partir de quando vai ser disponibilizado aos pacientes do SUS o tratamento? Bom, por nós, a gente, o nosso objetivo, o nosso interesse é atender todos os convênios, inclusive o SUS. Isso vai depender um pouco também da questão municipal, ou seja, o gestor de saúde, ele vai ter um papel decisivo no credenciamento do serviço pelo Sistema Único de Saúde. Mas a Santa Casa está de portas abertas para receber todo tipo de paciente e de qualquer convênio. E quais são as cidades que terão acesso ao tratamento aqui? É toda essa micro região de Ouro Preto, Itabirito, Mariana, ou seja, todas essas cidades adjacentes aqui, nós vamos divulgar o serviço e estaremos de porta aberta para os pacientes. Obrigada, doutor Marcelo, pelas informações. Para marcar consulta, basta ligar para o Setor de Oncologia da Santa Casa no 3552-5359, das 7 da manhã às 5 da tarde. Confira a programação cultural para o seu final de semana. No sábado, haverá a exibição do longa Delírios de um Cinemaníaco, no SESI Mariana. A sessão faz parte do compacto Cine Mostra Audiovisual, organizado pelo Coletivo Muzinga. A exibição do filme será às 8 horas da noite, com entrada franca. E a programação completa você confere no site coletivomuzinga.com. O Centro Cultural FIENG recebe a exposição itinerante Estrada Real Imagens e Poesia. A mostra apresenta fotos, vídeos e poesias selecionados em um concurso no final do ano passado. A visitação pode ser feita de segunda a domingo, de 9 da manhã às 7 da noite. A entrada é franca e o Centro Cultural fica na Praça Tiradentes nº 4. Informações 3551-3637 Está aberta a exposição Aquarelas do pintor e escultor marianense José Alberto Peixoto. A visitação pode ser feita gratuitamente, na Galeria SESI Mariana, de terça a domingo, de 9 da manhã às 7 da noite. Informações no 3557-1041 O Festival de Inverno está com inscrições abertas para propostas de oficinas ou eventos culturais. Podem se inscrever grupos, companhias e produtoras que realizam atividades artísticas e possuam CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Os interessados devem se inscrever até o dia 7 de abril no site festivaldeinverno.fop.br Você também pode ter acesso ao edital completo nesse site. Acompanhe o Plano Aberto e reveja as reportagens do nosso canal no YouTube no youtube.com.br CPPAUFOP Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto